O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar em ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar o que eu digo E mais fácil escala frio Por Deus faz paz comigo Num segundo teu, teu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas E mais fácil escala frio Por um dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar em ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar o que eu digo Pra transformar o que eu digo Minhas fases, cada frio eu fiz O meu dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Um segundo mais feliz Um segundo mais feliz Um segundo mais feliz Um segundo mais feliz Um segundo mais feliz